Quando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pisou em Scranton, na Pensilvânia, um mês, ele cumprimentou Jen Partica, que o entregou um pedaço de papel. Senti que era importante que ele entendesse que os enfermeiros não estão bem. Partica é enfermeira há 30 anos. Durante a pandemia, os enfermeiros trabalharam sem parar e ainda estão sobrecarregados. Partica perdeu um colega por suicídio e passou por uma exaustão extrema. Ficámos absolutamente esgotados. Temos lutado essa luta. Não esperávamos que durasse tanto. Isso levou a uma escassez de enfermeiros. 50% dos enfermeiros saíram no ano passado. A recomendação oficial é uma proporção de um enfermeiro para cada dois pacientes na unidade de urgência. A falta de enfermeiros aumentou a taxa para um, para três. Só assim consegue ir para a unidade de cuidados intensivos se é realmente mais doente, os enfermos, porque não há camas. Portanto, triplicar esses pacientes é incrivelmente perigoso. Isso levou ao esgotamento na sala de emergência do hospital. Eu chorava incontrolavelmente e não conseguia parar. Foi um grito de corpo inteiro. Ji, que pede que usemos apenas o seu primeiro nome, teve um ataque de pânico durante o trabalho. Isso paralisou temporariamente a sua capacidade de falar e funcionar. De repente, não consegui preencher um formulário simples. O meu cérebro não estava a fazer conexões da mesma maneira. A enfermeira tornou-se paciente. Ela agora costura tocas para profissionais de saúde como parte da sua recuperação, depois de passar uma semana num hospital psiquiátrico por causa do estresse pós-traumático. Ela diz que não foi a única enfermeira tratada lá. Como se a Covid não bastasse, enfermeiros aqui na Filadélfia e em várias outras cidades dos Estados Unidos estão a receber pacientes por causa de outra epidemia, a alta taxa de homicídios. A Voz da América foi às ruas com a polícia de Filadélfia. Este é um tiroteio duplo. A polícia carrega as vítimas em suas viaturas em vez de esperar pelas ambulâncias. Em algumas semanas, os massacres equivalem ao número de mortes de Covid-19. Cada dia é como se fosse o número de vítimas de guerra a entrar. Alex Kaspin é enfermeira no hospital da Filadélfia. Depois dela desenvolver um transtorno de pânico, foi transferida do pronto-socorro para a pediatria, onde diz ter salvo a sua vida. Houve um momento em que senti que não estava presente para minha família. Eu estava dando tudo de mim para meus pacientes, mas não acho que sobrou muito para mim. Quando o trabalho médico afeta o bem-estar do enfermeiro, os especialistas chamam isso de fadiga da compaixão. O sistema de saúde dos Estados Unidos da América está a travar uma batalha de quase 12 anos sem fim à vista, com o enfermeiro já deixar a linha de frente dos hospitais para um trabalho menos estressante. De uma forma ou de outra, não conseguiria continuar com este trabalho. Eu amei ser uma enfermeira de emergência. Eu realmente amei ser uma enfermeira do pronto-socorro. Acho que era a minha verdadeira vocação. Eu acho que era minha verdadeira vocação. Eu acho que era minha verdadeira vocação. Obrigado.